Fala, meus queridos! Tudo bem? Dando continuidade na unidade 2, hoje nós vamos falar sobre um outro grupo de vermes, nós vamos falar dos nemateumintos, que também são conhecidos como nematóides ou nematódios. Esses animais, já diferente dos plateumintos, aquele outro grupo de vermes que vimos na aula anterior, a sua maioria são indivíduos microscópicos, não visíveis a olho nu, mas também existem alguns indivíduos bastante relevantes para a gente estudar, que são macroscópicos, como vocês podem ver aqui, tem uma imagem com uma lombriga, e aí essa régua está marcando aqui mais ou menos uns 6,5 cm, 7 cm, desse bicho enrolado, mais esticado, essas espécies podem chegar a uns 15, 20 cm tranquilamente, e ficam instaladinhas ali no intestino humano. Olha que beleza! E aí o outro grupo, como eu havia comentado aqui nessa imagem de cima, que são os indivíduos microscópicos, essa é uma imagem de microscopia, então dá para a gente entender que é um grupo bem diversificado também, e que muitas vezes, não visíveis a olho nu, a gente pode entrar em contato facinho, facinho com esses carinhas aí. Bom, é muito diversificado, de que forma, Vinícius? Bom, enquanto eu tinha comentado lá aqui das espécies conhecidas de plateumintos, a gente sabia de mais ou menos 20 mil, no caso dos nemateumintos, os biólogos especialistas já catalogaram cerca de 80 mil espécies, mas estimam que existam em torno de 1 milhão delas. É muito verme, né? Bom, então vamos conhecer um pouco melhor esses bichos aí. Diferente dos plateumintos, fazendo uma comparação aqui mais uma vez, que nós havíamos compreendido que são vermes achatados, plateumintes, vermes achatados. Os nemateumintos, eles já são cilíndricos, então ele tem esse formato cilíndrico, diferente dos outros plateumintos, e o corpo deles é mais afilado, né? Ele forma umas pontas mais fininhas nas extremidades. Bom, são espécies bem distribuídas por todos os ambientes da Terra, ou seja, estão também nos ambientes marinhos, nos ambientes de água doce, e também no solo, principalmente no solo, além de serem também indivíduos parasitas. Existem várias espécies que são parasitas de vegetais, de animais e de seres humanos. Beleza. E aí eu trago uma imagem aqui um pouco impactante para vocês verem aí um dos locais dentro de um hospedeiro desses vermes, né? Que é o intestino humano. Esses vermes gostam bastante, assim como os plateumintos gostam do intestino humano, porque é um local onde existe uma grande disponibilidade de nutriente muito fácil para esses bichos. Então, eles fixam lá a sua boca na parede do intestino humano e ficam lá absorvendo nutrientes, né? Causando alguns problemas. Bom, aqui eu trago uma imagem de microscopia para vocês verem, né? Já um outro indivíduo microscópico que está parasitando aí uma raiz vegetal, que é um grande problema para a agricultura. Então, todos os anos, esses vermes nematóides, eles são responsáveis por grandes prejuízos na área da agricultura, porque sendo parasitas vegetais, eles vão causar problemas nas plantas em que eles estiverem parasitando, né? Que vão se desenvolver mal, vão apresentar deformações e tal, além de se tornarem alimentos contaminados e aí, possivelmente, transmitindo aí esse tipo de vermes para nós, seres humanos, que vamos consumir determinados produtos de origem agrícola. Beleza? Bom, desprovidos de sistema circulatório e respiratório, assim como os plateumintos, que a gente já tinha visto. Então, a circulação e a respiração vai ocorrer por difusão, lembra, né? Uma transferência de célula por célula e aí as trocas gasosas são feitas por meio da pele. É muito importante pensar também que o tipo de pele desses animais é uma pele mais grossa, digamos assim, né? Eles têm uma estrutura chamada de cutícula, que é como se fosse uma cutícula da nossa mão mesmo, que ela tem uma certa resistência ali para que esse bicho, ele tenha uma certa resistência ali no ambiente onde ele está, seja dentro de um organismo ou no ambiente natural, tá bom? O sistema digestivo, ele é completo, ou seja, eles estão inaugurando, né? Lembra lá que na escala evolutiva, a gente tem os poríferos, depois os quinidários, aí vem os plateumintos, que não têm um sistema digestivo completo, porque eles não têm ânus. Já esse grupo de vermes, né? Um grupo que surge depois dos plateumintos, eles inauguram então uma nova estrutura, no caso do ânus, fazendo com que o sistema digestivo seja completo. Boca, intestino, né? Essa cavidade gastrovascular, e o ânus, a saída, tá bom? Porção final. E eles são dióicos também, diferente lá dos plateumintos, que são hermafroditas, lembra disso? Os hermafroditas apresentam as duas estruturas sexuais, masculina e feminina, em um único indivíduo. Esses aqui já possuem sexos separados, então é possível distinguir o macho e a fêmea, geralmente pelo tamanho dos indivíduos. E aí eles vão se reproduzir principalmente de forma sexuada, ou seja, troca de material genético, de células sexuais aí, entre macho e fêmea, legal? E aí aqui eu trago uma imagem com a estrutura, com a anatomia de um nemateuminto padrão, no caso de uma lombriga, né? Pra gente poder entender. Então eles têm lá a boca, tem a faringe, beleza, tem um poro excretor, pra eliminar resíduos aí do metabolismo deles, assim como lá no final do sistema digestivo, tem o ânus por onde vai excretar aí as fezes do bicho, beleza? Eles têm o poro genital, né? Pra realização da reprodução, beleza? Aqui, no caso, a gente observa o ovário, então se tem o ovário aqui, é um verme feminino, e no caso do masculino vai ter lá uma estrutura peniana, né? Pra reprodução, beleza? A gente pode ver aqui que na parte interna, fazendo um corte olhando dentro do corpo desse bicho, a gente observa as células musculares, tem o duto excretor, né? Por onde vai eliminar lá alguns resíduos do metabolismo do bicho, tem o útero, ovário, o cordão nervoso também, que a gente já tinha visto como é lá nos plateumintos, né? Que é aquela estrutura mais primitiva, né? Mais antiga, assim, pouco desenvolvida dos plateumintos, que são aqueles cordões nervosos, eles também possuem cordões nervosos, com os gânglios cerebrais ali naquela região da cabeça, né? E a cutícula, que eu tava comentando, que é essa estrutura externa aqui, que confere uma resistência para o bicho, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre duas doenças, duas das principais doenças que esses vermes causam para os seres humanos. E vamos começar pela ascaridíase, que é causada pelo Ascaris lumbricórdis, é o nome da espécie, que também é conhecido como lombriga, né? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar assim, nossa, esse menino, essa menina tá comendo demais, deve tá com lombriga. Pois é, agora vocês vão entender o porquê disso, né? O Ascaris lumbricórdis ou a lombriga é transmitido pela ingestão de água e alimentos contaminados, principalmente vegetais. Então, assim, é mais ou menos padrão, né? Dos vermes, como a gente vem vendo desde a aula dos plateumintos, que os principais meios de contágio, né? De transmissão aí, é pela água e por alimentos contaminados. Bom, e aqui tem uma bandejinha com macarrão. Não, não é com macarrão, é com lombriga. Eu peguei essa imagem de uma reportagem que dizia que os médicos tinham retirado 150 lombrigas do intestino de uma mulher. Então, é bem sinistro, né? Imagina esse tanto de bicho dentro de vocês aí. Afeta principalmente o intestino, aonde ele fica fixado na parede lá, absorvendo os nossos nutrientes, né? Por isso até que as pessoas falam que quando tem alguém com muita fome, fala que tá com lombriga e tal, é porque o que a lombriga faz? Por ela ficar lá fixada na parede do intestino, sugando os nossos nutrientes, a gente passa a ficar subnutrido, porque tem um competidor ali, né? Do nosso organismo, sugando esses nutrientes. Além do que, pelo fato de estar fixado lá, ele vai causar algumas lesões na parede do intestino, que é cheia de vazinhos sanguíneos. E aí, começa uma hemorragia. E aí, a pessoa vai perdendo sangue, vai se tornando desnutrida, porque é justamente o sangue esse veículo dos nutrientes, né? E aí, a pessoa vai ficar desnutrida, ela pode ficar anêmica e etc. Bom, mas ele vai se espalhar antes dele se tornar adulto e ficar fixado lá, ele vai se espalhar por outros órgãos, como o coração, os pulmões e a faringe. Essa região aqui. E aí, da faringe, ele vai passar pelo nosso trato digestivo e vai se fixar lá no intestino. Os doentes costumam sentir cólicas, fraqueza e desnutrição, náuseas e, em casos extremos, ocorre a asfixia. Por quê? Porque como esse bicho passa pela faringe, em casos extremos, que é quando a pessoa tem muito verme dentro do seu organismo, esse verme pode, então, tampar aí a via respiratória, o que é bem grave, né? Bom, aí aqui tem uma imagem bem desagradável para vocês verem aí uma pessoa que faleceu e que, na autópsia, né? Tiraram o intestino dela e estava cheio de verme. Legal. E aqui uma imagem do ciclo para vocês entenderem, então, como que vai acontecer. Os ovos, eles ficam depositados no ambiente, no solo, principalmente, né? E aí, esses ovos, eles vão ter os embriões se desenvolvendo lá. As larvas que estão presentes no ovo, elas serão ingeridas e aí elas eclodem o ovo e vão circular pelo organismo do indivíduo. Então, antes dele se fixar, né? Porque ele não é ainda um adulto, essa larva, ela cai na corrente sanguínea e aí, da corrente sanguínea, ela vai passar pelo coração, como eu tinha comentado, porque o coração é o órgão por onde todo o sangue circula. Ele está lá bombeando o sangue para o nosso corpo, né? Então, ela vai passar pelo nosso coração, do coração ela vai para o pulmão, aonde ela pode causar a asfixia, né? E aí, depois, ela sobe para a faringe e a pessoa engole o verme de novo. Olha que sinistro! Ela vai engolir o verme de novo e aí sim, fechando o seu ciclo de desenvolvimento, aonde lá no intestino vai se tornar adulto, vai se reproduzir e liberar os ovos que sairão pelas fezes e vão contaminar o ambiente, mais uma vez. O que está relacionado aqui, de novo, que eu já venho comentando há várias aulas? A falta do saneamento básico. É o principal aspecto relacionado às verminoses. Então, ambientes que se tornam contaminados se tornam contaminados pela falta do saneamento, né? Pela falta do tratamento da água, do tratamento do esgoto, da coleta do lixo, dos resíduos e etc. E aí, os locais onde não tem esse tipo de estrutura vão manter contato ali, as pessoas que vivem lá vão manter contato com esse tipo de animal, né? Causando doenças como essas aí. Bom, e agora vamos falar sobre a ansilostomíase, ou então também ansilostomose, ou ainda popularmente conhecida como amarelão ou doença do Jecatatú. O Jecatatú é um personagem bem antigo aí, que eu mesmo não conheci, né? Eu conheci estudando, ouvindo as pessoas falarem, mas que a figura era um homem do campo que trabalhava lá na agricultura e que vivia descalço. E aí, o Jecatatú pegou o amarelão e, enfim, se tornou aí bastante famoso. Causado pelas espécies ansilostoma duodenale e necator americanos, que são esses caras bem bonitos aqui. Olha que interessante. reparem nessas placas que tem na boca desses bichos aí, que são essas placas que eles utilizam para se fixar também na parede do intestino, que nem o Ascari lumbricórtis, a lombriga, faz, né? E aí também vai causar lesões ali na parede do intestino, a pessoa vai perder sangue. E aí, com a perda de sangue, no caso de um quadro mais grave, onde tem muito verme, a pessoa perde bastante sangue, fica desnutrida e aí, pelo fato de estar perdendo sangue, ela vai ficar anêmica. E uma pessoa anêmica, ela se torna amarela. E aí é por isso também que é chamado de amarelão. Beleza? Bom, então eles afetam o intestino humano e essa doença também é conhecida como amarelão. Bom, beleza. Isso daí eu já tinha falado. Vamos em frente. As larvas penetram a pele e percorrem vários órgãos até chegar ao intestino, onde elas ficam fixadas. Então, gente, é um ciclo bastante parecido com o da lombriga, né? Então, ela vai cair na corrente sanguínea e aí da corrente sanguínea ela vai para o coração e aí do coração ela vai passar pelo pulmão. Do pulmão ela vem aqui para a faringe, a pessoa vai engolir novamente, ela vai deglutir essa larve, aí vem para o esôfago, estômago e intestino, aonde cumpre aí com o seu ciclo de desenvolvimento larval, vai se tornar adulto, vai se reproduzir e os ovos também serão liberados nas fezes. Lembrando que esses vermes colocam muitos ovos, são milhares de ovos por dia, né? Porque eles reproduzem bastante, eles têm um ciclo de vida ali mais curto, então é por isso que eles colocam muitos ovos, tá bom? E aí, dentro dos sintomas estão hemorragias e anemia, como eu já tinha explicado, e aí em casos mais graves, a falta de ar, né? Aqui por causa dessa obstrução aqui das vias aéreas e do aparelho respiratório e o mau funcionamento cardiovascular, também pode entupir as veias, fazendo com que o coração funcione mal, podendo até levar à morte, tá? Então vai levar à morte, seja pela anemia, que pode ficar aguda, ou então por problemas de mau funcionamento, tanto respiratório quanto cardiovascular, tá? E aí aqui, um dos principais exemplos que levam uma pessoa a se infectar com o ansilostoma ou com o necator americanos, que ficam presentes ali no solo, né? E aí nem sempre ocorre também somente pelo contato direto com a penetração das larvas na pele. Pode ocorrer também pela ingestão de alimentos e de água contaminados, que estão relacionados com o quê? Com a falta do saneamento, né? Sempre vou bater nessa tecla, porque é um problema muito grave. Então, desde lá das doenças causadas por protozoários, várias reminoses e doenças causadas por fungos e por bactérias. Então o saneamento é algo fundamental que a gente não pode esquecer, não podemos nos distrair e temos sempre que cobrar dos nossos representantes o saneamento, que é uma coisa mínima. Tanto que é chamado de saneamento básico, né? Bom, e aí aqui eu trago o ciclo da doença, onde mostra a via de penetração de larvas pela pele, né? Então tá lá o ovo que sai pelas fezes e aí o ambiente que vai ficar com essas fezes lá, o ovo ele vai ficar disponível, ele é muito pequenininho, ele pode voar com o vento, a água vai levar e tal, e em algum momento esse ovo eclode, a larva penetra pelo pé atravessando a pele da pessoa, desculpa, e aí ela vai percorrer aquele caminho que eu falei e que está representado aqui nessa imagem, mostrando então, ele vem pelas veias e chega até o coração, aonde do coração ele vai, passa pelos pulmões, e aí ele vem, ele é deglutido na faringe, e aí depois ele desce pelo sistema digestivo até atingir o intestino, onde ele vai completar o seu ciclo de desenvolvimento, vai se fixar na parede, vai sugar os nossos nutrientes e vai causar hemorragias e etc, vai se reproduzir e vai liberar milhares de ovos pelas fezes da pessoa doente. Tá bom? Galera, eu vou parando por aqui pra essa aula não ficar muito longa, a última aula ficou bem grande, né? Então, pra próxima aula, a gente vai ver as últimas três doenças aqui que o livro traz, beleza? Então é isso, estudem, comecei hoje da página 329 e fui até a página 331, tá ok? Façam a leitura, estudem, façam as anotações pra tirar as dúvidas no nosso plantão, e é isso, tenham todos um ótimo resto de semana e até mais.